Hello, students! Teacher Pedro aqui de novo. E hoje, pessoal, a gente vai fazer os exercícios sobre My Pets, né? Na última aula a gente aprendeu o nome dos animais, né? O nome dos pets, dos animais de estimação. E hoje vamos começar os exercícios aí. Acompanhe comigo em number one, pessoal. Match the columns, tá? Exercício a gente já está acostumado a fazer, né? Vai pegar ali o número da imagem do pet e vai ligar com o nome dele, que está do lado direito, tá? Então temos ali duas páginas disso. E vamos já para o number two, pessoal. O number two diz o seguinte, cut and glue. Então vocês vão cortar e colar aí a imagem, tá? Vão lá no material de apoio, recortem lá, né, com o tempo. E vão colar ali a imagem no quadradinho que está escrito o nome do pet, beleza? Number three, um pouquinho diferente, pessoal. Eu vou falar e vocês vão desenhar, tá bom? Primeiro, né, vocês escutam e já escrevem o nome do animal. Depois vocês desenham ele ali em cima no quadradinho, beleza? Acompanhem comigo aí na sequência, pessoal. Vou dar um tempo para vocês anotarem aí, tá bom? Vamos lá. Dog. Dog. Number two. Cat. Cat. Number three. Number three. Fish. Fish. Number four. Rabbit. Rabbit. Number five. Hamster. Hamster. Number six. Bird. Bird. Number seven. Penúltimo, pessoal. Turtle. Turtle. E o último desse exercício, pessoal. Spider. Spider. Ok? Então, eu vou repetir de novo aí na sequência rapidinho para vocês conferirem, pessoal. Vamos lá. Dog. Cat. Fish. Rabbit. Hamster. Bird. Turtle. Spider. Ok? Então, vocês anotem o nome deles, né? E depois fazem um desenho aí nesse quadrado aí para a gente. Ok? Para a gente fechar esses exercícios aí, pessoal, temos ali um project que diz o seguinte. Your pet. Pet. Então, aqui, pessoal, vocês têm uma folha em branco ali para vocês falarem aí, escreverem, desenharem, pintarem aí o pet de vocês, tá? Então, vamos pegar aí o animal de estimação que se vocês tiverem, né? Um ou mais, né? Podem desenhar todos eles ali se vocês tiverem, tá? Se vocês não tiverem um pet em casa, pessoal, podem desenhar ali qual deles você gostaria de ter, tá? E anotar o nome do animal ali, né? Um dog, um cat, um fish, uma turtle, tá? E anotem ali e pintem ele também. Beleza, pessoal? E por hoje é isso. Thank you. Bye, bye.